Música Ao comentar a todos vocês, querêssemos amigos de modo de vigar ou geral, eu gostaria que vocês aproveitassem justamente o Cine Pascom, que é um trabalho da Páscoa da Comunicação, um trabalho de evangelização. Tem muitas maneiras de evangelizar, também através dos meios de comunicação, que é o filme, prestigiem, participem, cheiem mais pessoas para participar, de tal maneira que a gente possa conhecer ainda mais a Cristo, deixar gerar nossos corações, coração cada vez mais renovado e transformado. Aproveitem, participem e caminhem.